Malta do Aço, este vídeo é patrocinado pela Sol Verde e de 31 de Julho a 6 de Agosto temos a promoção da campanha recarga. Ora, e como é que funciona a campanha recarga? Temos 3 opções. Faz um depósito entre 25€ e 49,99€ e recebes 5 bônus semanais de 5€. Segunda opção, depositas entre 50€ e 99,99€ e recebes 5 bônus semanais no valor de 10€. Terceira opção, se depositares mais de 100€ recebes 5 bônus semanais de 20€. Tu escolhes destas 3 opções, qual é que queres? Jovem do Aço, já sabes, joga com moderação. Sol Verde é um casinha registrado em Portugal só para maiores de 18 anos. Se ainda não tens 18 anos, não jogas. Se és maior, joga com moderação. Se és novo e estás a iniciar, registra-te com o código Yuri e tens aqui no post afixado todas as vantagens de usares o código Yuri. Já sabes, joga com moderação e só para maiores de 18. Agora, siga para o vídeo. Como é que é meus putos do Aço? Bem, estou a ouvir até com o amigo Rui. O Rui veio-me aqui buscar aqui à porta de onde eu moro, com o seu reboque. Porquê? Vamos pescar mais um carrinho. Vai, fique por aí. Vamos ali até com o Rui. Ele já está, já o estou a ver ali. Está ali à minha espera. E vamos pescar mais um achado daqueles que vocês gostam para o canal. Bora lá, bora lá. Ora então, amigo Rui, DRP-22. Já venho a filmar, acompanha. Sabe, comigo é sempre a fundo. Sempre a andar. Como é que é? Estás bom ou não? Estás bom? Aqui o meu reboque era particular. Estavas a fazer a contabilidade. Estavas a fazer contas. Pois é, talvez aqui mais uma vez com o nosso amigo Rui. R-P-24. Tem que pôr o cinto, amigo Rui, senão a gente ainda vamos com os homens. Estou a ir para onde? Para o Porto, não é? Não, não, não. Já aconteceu quase. Pensava que era para o Porto. Então, em direção a Águas de Moura. Pode ser? Pode ser? Estás bom. Estás bom lá. Ainda temos a gasolina. Mente-se mais. Então, como eu estava a dizer aqui ao amigo Rui, estamos a caminho de Águas de Moura. No meio de um género de escampado, meio ferro velho, meio, sei lá, oficina, meio terreno. Estava lá, estava mais que uma. Estava lá algumas pérolazinhas interessantes para o nosso canal. Mas, como não se pode comprar todas, uma delas vem aqui para fazer conteúdo. E agora pergunto a vocês. Ah, mas o Iuro, como é que esse carro apareceu? Este carro é uma história muito simples. Um familiar meu ligou-me e disse-me assim. Pá, tenho um amigo, um cota, amigo dele, que o meu familiar também é cota, são os dois cotas. A gente até que é malta nova. A gente é malta pedanova. A gente somos jovens. A gente até aos 50 somos jovens. Dois cotas, pá, tenho lá um tal que era do meu puto. O meu puto foi para fora, deixou cá o carro e já não volta. E se eu não ficasse com o carro, provavelmente, pá, iam mandar o carro ou para a BAT ou o quer que fosse, porque o carro está, digamos, meio parado, meio estragado, com muitas coisas por fazer e a pessoa, dona do carro, está fora, não quer saber do carro. E o pai cá, tipo, em bom português, não estava para levar com os baralhos, tinha que arranjar um carro, pá, gastar dinheiro para o carro ficar a andar. Então, ligaram-me a mim e disseram, pá, Ior, se tu quiseres este carro, vais lá buscá-lo, faz o teu conteúdo, faz a tua cena e pronto, e recuperas mais um. Se não quiseres, pá, isto provavelmente vai ficar ali a morrer ou abate-se os tomentes para não se pagassem-os, etc. E o destino é ficar para peças. Eu, como sou um beijo de coração grande, mas já me conheces, estes carros têm sempre um espaço no meu coração. Eu sou em garagem. Já. Resolvi ir lá ver o carro, já fui ver o carro ontem, não vei câmaras, não vei nada, foi só ver o carro. Aguardou-me algumas coisas, não me agradou outras, negociei e hoje contatei aqui o meu amigo, oi, esperei que ele terminasse os serviços e estamos a caminho de águas de morro para ir resgatar mais um, abandonadinho, abandonadinho, como vocês gostam. Agora vocês, fiquem por aí, já vão ver qual é o carro, já vamos chegar lá ao terreno para vocês verem de onde é que ele estava, espero que não tenham mexido nele, posto cá mais à porta já pronto a seguir, que eu quero vos mostrar mesmo onde é que o carro estava. Eu já avisei a pessoa que estou a caminho, espero que não tenha posto cá à porta porque eu quero que vocês vejam onde é que ele estava, está mesmo lá para o fundo, meio escondido. Então vá, bora connosco, buscar mais um. Mais um. E já sabem, se vocês irem de carros, olha aqui o amigo ali, sempre disponível para ir-vos buscar, apontem, olha aqui o oiço aqui, a ver onde é que a gente vai. Eu já disse em diversos vídeos, apontem o número do homem porque nunca sabe quando é que aparece o abandonado, é o timulador, olha, estás a ver? Vão lá comigo, então vá, mentes conversa e vamos buscar um canário, vá lá, um canário, só um spoilerzinho. E bem, irmãos, já estamos aqui, olha, neste terrenozinho aqui onde estão aqui, uns carinhos, está ali já o nosso amigo Rui e aqui vou-vos mostrar, aqui no meio deste descampadozinho, está aqui uma coisinha que parece um canário, olha o que está aqui, olha o que está aqui, olha o que o Yuri desencantou, aqui no meio do nada, completamente abandonado, um GTIzão amarelo. Precisa de umas coisinhas, vou pousar aqui, tenho as coisinhas, precisa de umas coisinhas, está aqui, há chuva, de vidro aberto, nós temos aqui uma boba áspera já, é um GTIzinho amarelo, não existem muitos, olhem o estado disto, cheio da teia, ai ganda aranhosa meu, eu detesto de aranhas, está aqui um bocadinho maltratado, cheio de caracóis, cheio de teias de aranhas, deve ter bicharada como caranças, mas temos aqui uma boa basezinha, para, mais caracóis, para trabalhar nele, vou-vos fazer umas filmagenzinhos do GTI aqui, e já voltamos a falar. Amigo Rui, o que é que achas? Mais uma chave. Levamos ou não? Vamos. Olha, queres fazer tuas honras, ligar os cabos e o povo a trabalhar, está lá a chave dentro. Deixa lá ver se o aparelho já chamou ali. Ah, daí vieste a gabar o aparelho o caminho todo. Não, não é este, este é o velho. Ah, quer dizer, vieste a gabar o novo caminho todo, e aí lá vais usar o velhinho. Só para experimentar. Só para experimentar, então vai lá ver, vai lá ver, olha, já estás a chamar, tens de rebocar mais algum. Não, 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 não. Dá-lhe aí a chave, a ver se o gajo pega. Pimba, a primeira. Ai, tens de dar um bocadinho acelerador. Tens de tirar aí o porco, não é? Tens de tirar um bocadinho acelerador. O senhor não me deixa chamar. Senão está ali o meu, está ali o meu booster. Esse teu booster está muito fraquinho. Esse teu booster está muito fraquinho. Tens de tirar aí agora com um booster a sério. Sim. Tens de tirar aí agora com um booster a sério. Posso? Dá-lhe, dá-lhe. Ah, pois é companheiro. É um booster a sério, é logo outra coisa. Agora fiquei mal. Agora fala lá mal dos meus produtos da Banggood. Fala lá. Não fodes. Olha para isto. Peço um relógio uma à frente. A cor que ela apareia para que estivesse a acelerador. É, não é? Não, é ali uma luz, acesa. Qual é a reserva? Ah, pensava que era de eu estar a trabalhar. Então queres levá-lo até ali? Eu filme-te. Pode ser? É assim a falar. Não trouxe o amigo Gil para nos ajudar. Vai ter que ser tu e eu filme-te. Olha, agora me deixes de ir abaixo, senão temos de dar booster de novo. Olha a acelerador. Ah, maçarico. Ah, maçarico. Pois tens que ir sem passar a acelerar. Tens que ir sem parar a rua. 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 Já não se desliga. Era falta de trabalhar, acompanhar. Tira-lá ao pé. Estás a ver? Certinho. Certinho. Estes carros estão parados de 50 anos mas trabalham sempre bem. É o melhor metade do mundo. A seguir ao do Toledo. A seguir ao do Toledo é o melhor metade do mundo. Então vamos carregá-lo? Bora. Bora. Aqui já está em questão. É só subir. Então bora. Queres vir com ele a andar ou? Não sei se ele der força para subir. Dá-lhe acelerador. Achas que tem de força para subir? Não tem. Não tem. Dá-lhe acelerador. Não deixa ir abaixo. Acompanhar. Estou travando lá debaixo do braço. Já. Pode julgar. Juliga e engatam. Está feito. Já lá mora. E pronto malta. Já aqui vamos nós. Aqui vou eu. Aqui o amigo Rui. E aqui o nosso GTIZO amarelo. Ele não disse que para cá o reboque já vinha acompanhado. Olha aqui. Coisa mal linda. GTIZO amarelo. E agora perguntam vocês e bem. Então mas olha. O homem ainda agora te rebocou um GTI Azul. Já te rebocou um amarelo. Mas é GTIZ umas das áreas dos outros. Pois é. Eu queria fazer conteúdo no meu outro. Estás sempre a tocar. É sempre a rebocar. Queria fazer conteúdo num GTI. Mas como vocês viram o nosso amigo Gil quis ficar com o carro. Então olha. Ficou com o azul. Eu tive que arranjar um amarelo. O amigo Gil quis ficar com o azul. Eu tive que arranjar um amarelo. Pronto. É mesmo assim. Agora vamos fazer o que? Vamos descarregá-lo lá a minha porta. E... Já voltamos a falar. Hehehehe. Bem. Já chegámos aqui. Ao local do costume de descarga. O amigo Rui já está aqui a soltar a fera. Que não é fera. Mas vai vir a ser uma fera um dia destes. E vamos descarregá-lo. Está pronto? Está pronto. Só inclinar o gás e siga. Para baixo. Vamos embora. Vamos lá. 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 E pronto, já está feito, agora é a chave ao dono, já está entregue, descarregado aqui à porta do Ior, mais uma vez nunca me canso de agradecer aqui ao amigo Rui, RP24, vou vos mostrar mais uma vez o contacto, se vocês precisarem, sempre disponível, o homem é uma ganda malha e já descarregou mais um carrão, olha para aquilo, olha para aquela beleza ali, é-se um canário, caraças. Bem malta, fiquem bem, na descrição vou deixar aqui o link do amigo Rui, o link das minhas redes sociais, acompanhem agora o próximo episódio, vai ser a desmontar e a procurar as coisas estragadas, as coisas boas que o canário tem. Fiquem bem, um grande abraço e um grande gás!